A história do pastor Wesley é forte demais, pesada demais. Eu não conhecia, eu não sabia o que era a história dele, mas eu sentia a força da história no abraço dele. Pelo amor, o que é isso, mano? Pelo amor, o que é isso? Pô, esse Deus é muita loucura, velho. Pô, que isso? Paz, que bem assim, cara? Rapaz, Deus é... Deus é um veículo muito louco, a gente usou numa velocidade tremenda. Amém. Vou alcançar minha vida dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Ex-bruxo. Eu sou um ex-presidiário, sou um ex-bruxo. Fiquei dez anos no satanismo. Sou o primeiro canibal do sistema carcerário. Comi olho, orelha, coração. O homicídio é nato. Eu me tornei um psicopata, um cara frio, calculista. Premeditava e calculava detalhes do homicídio de algo que ia consumar, algo que eu queria fazer. Eu fui preso por homicídio, fui preso por assalto e dentro da prisão, cara, sofri muito. E continuei, não parei não. As ações que eu estava praticando aqui sobre homicídio, eu continuei também praticando. E aí executei algumas vidas também. Quando a minha cela estava escrito, seja bem-vindo à casa de Lúcifer, eu sou o satanás. E depois de muitos anos eu passei por quase todos os presídios e penitenciários do estado de Minas Gerais, não me suportaram, eu fugi. Fui para São Paulo, fiquei preso de novo no estado de São Paulo e botou o catu, fugi. Fui para o estado da Bahia, foragido, recapturado, preso de novo, fugi. E de tanto fugi, de tanto fugi, de tanto fugi, minha esposa sempre orando e fazendo voto na igreja e dando dízimo na igreja. E eu falava que ela estava me traindo. Proibia de ir na igreja, eu não queria que ela fosse na igreja, que os pastores para mim tudo era sem vergonha. E não gostava, eu tinha nojo de crente, não adiantava vir falar de Deus para mim, não que Deus para mim era como se fosse um pilantra, Jesus para mim era um pilantra. Todo mundo para mim era safado, homem era eu. E aí começou as minhas idas e vidas, né? Não tinha cadeia que me suportava, não comportava. Quando eu chegava, o demônio chegou, o demônio chegou, o demônio chegou e... Eu fui surpreendido no ano de 2014. Eu fui surpreendido. Eu vou para Itamuna, eu encontro com um rapaz chamado Jonathan Spalla. O cara também estava preso em homicídio. E o cara aceitou Jesus. O cara aceitou Jesus. Eu tinha recém-chegado lá, cheguei chutando na capa. Ô satanás, quem manda aqui é o demônio. Aquele tom arrogante, irônico, ríspido. Com toda maldade para sair lá de dentro da ponta do pé e sair para fora. Eu sou o capeta, eu sou o terror. E não mexe não que o bagulho aqui é doido mesmo, irmão. Eu sou o satanás. Eu cresci e fui com capa na cara. Eu sou o demônio. E acabou. Entendeu todo mundo? Chutava a capa. Os guardas. O que é isso aí que esse cara tem? Esse é fulano de tal. Esse é o suicida, pô. O que é o suicida? Não, eu já vi sua história no rádio, na TV. Teve um especial seu. Eu te vi no Alterosa. Eu te vi foragido. Eu te vi no Linha Direta. Eu te vi e falei, sou eu mesmo. Sou o capeta. O que você está fazendo aqui? Me transferindo para cá. Um cara pede para mudar de cela. O Jonatas Pá. 10 dias que eu estava lá. Eu quero morar na sua cela. Ele falou, morar comigo? Por que ele morar comigo? Por que? Não, eu preciso conversar com você. Mas demorou. O seu guarda, tem como fazer um corre aí para ver se está na condição do diretor liberar esse cara para morar aqui? O cara quer morar aqui? Você tem certeza que você quer morar com ele? Tenho. E os caras que moravam comigo eram só caras loucos. Não morava frouxe não. Tinha que ser doido. Disposição para tudo. Para pular no guarda. Para pular no polícia. Para fazer rebelião. Para botar o bagulho para ficar doido. Então vem morar. Consegui viu. Deu certo. Diretor autorizou. O cara foi para a cena. Quando o cara chegou na cela. Ele falou, só vim para uma coisa. Eu cresci te assistindo. Sou seu fã. Sou doido com você. Só que eu descobri que você não vale nada. Eu falei, você é doido. Eu te mato. Eu vou te matar. Falei, mas por que você está falando isso comigo doido? Perde todo mundo aqui. A maior parada é o seguinte. Eu aceitei Jesus. E vou te contar mais. Seu nome Wesley Pereira dos Santos. O nome da sua mãe Célia Pereira dos Santos. O nome do seu pai Luís dos Santos. O nome do seu pai é com essa. Não é com Z. Falei, agora eu estou lascado. Falei, vamos fazer o seguinte. Você tem dez dias. Para você me ganhar. Para esse pilantra. Desse filho de tudo que você pensar. Se em dez dias tu me ganhar. Tu vai servir satanás comigo. Vai fazer o pacto comigo. Vou fazer o pacto de sangue. Você vai servir satanás comigo. Vou pegar minhas armas. Minhas suas. Você vai pegar os meninos. E nós vamos botar o bagulho para ficar louco. Vamos meter assalto nessa parada. Fechou? Ele só tem mais um recado. O Deus que eu conheci aqui. Ele nunca perdeu uma guerra. E ele tem pressa. Está fechado então. Primeiro dia. Esse cara orando de dia, de tarde e de noite. Segundo dia. Terceiro de tarde e de noite. De madrugada. E aleluia. E glória a Deus. E glória a Deus. E aleluia. Que ele me pazinando. Chegou no terceiro para o quarto dia. Eu falei assim. Se tu não parar. Eu vou te matar. Eu já vou bater o salvo para os caras. Que você já está me atormentando. Que religião tem que ser respeitada. Certo? Seitas. E você já está ultrapassando todos os limites. Eu vou arrebentar com você. Eu vou te comer, cara. Você sabe que eu como. Eu vou comer ou ser vivo, mano. A experiência de comer vivo mesmo. Eu sempre mato e depois eu como. Eu vou comer ou ser vivo. Eu vou comer ou ser vivo. Eu vou arrumar um jeito aqui. De diminuir você aqui. Em cima dessa crença sua aí. Quarto dia. Quinto dia. O sexto dia. Eu já não estava aguentando mais. Eu já comecei a tremer. Esse cara começou a madrugada toda. Falando, falando com Deus. E falando com Deus. E falando com Deus. E falando com Deus. Deus vai e batiza-o. Na época com aquela praga daquele cara. Com o Espírito Santo. Começou a falar em língua. E eu lembrei que eu também era batizado com o Espírito Santo. Aí naquela hora eu não aguentei não. Levantei. Falou, capeta. Deixa eu te falar com você. Eu perdi. Eu não vou servir satanás mais não. Tô abrindo mão de tudo. Tô dando. Não vou dar também não. Vou jogar as drogas fora. Tem cigarro a voltar aqui. Vou jogar fora. Ninguém vai fumar essa bosta aqui mais não. Comecei a dar descarta de tudo. E eu não quero saber de mais nada. É o seguinte. Ora pra mim não. Não vou orar não. Pra você saber que ele é mais ainda. Será na quinta. Na sexta-feira vai vir um pastor aqui. Vai te chamar pelo nome. Nunca te viu. Quando eu medi em pouca. Cadê o pastor? Eu medi em pouca. Medi em quarenta. Cadê o pastor? Quando deu um e quinze da tarde. O pastor chega na capa. Ô pessoal. Como é que vocês estão? Beleza. Cadê o Wesley? Foi só eu. Como é que você sabe meu nome? É que Deus mandou eu vir aqui hoje. Não é o dia de eu visitar aqui. Os meninos sabem. Eu vim aqui. Pra falar com você. É porque você quer confessar a Jesus. Mas eu falei. Foi com ele aqui. Aí entrei. Já comecei a entrar em choque. E quando orou pra mim. Eu sei que quando eu acordei. Não tinha ninguém perto de mim. Tinha uns vinte e poucos. Na cena tava todo mundo espalhado pro canto. Acho que tinha manifestado uns demônios lá. E os caras. Abriu todo mundo. E ali começou a reação do Espírito Santo de Deus. Falei. Já que tu é o Deus mesmo. Eu te aceitei. Eu quero. O senhor sabe a história de Paulo. Que o senhor usou ele quando era salvo. Tem como o senhor me dar uma possibilidade. De eu descer até meter a cara no chão. Quer que eu bote a cara no vaso pro senhor? Eu vou botar. O senhor quer que eu faça qualquer coisa pro senhor aqui? E Deus falando comigo. Deixa eu falar pro senhor. Eu quero. O ministério do apóstolo Paulo. O senhor disse que tudo que pedir. Tiver fé no seu nome. Eu quero receber. Então o senhor me dá. Com trinta dias. Deus me renovou com o Espírito Santo. No sétimo glória a Deus que eu dei. A cela toda caiu demoniado. Eu espantei. Aquele monte de demônio. Tem com câncer aqui pra fora. Vomitando pra fora. E Deus mandou. Quem tá aleijado aqui. Quem tem problema aqui. Pode ser tiro. Pode ser o que for. Deus vai restaurar agora. Vem, 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 vem. Antes começou a curar. Com trinta dias. Com trinta dias. E o bagulho já ficou doido. O juiz manda chamar. Não é possível. Os guardas. O cara tá quarente. Não tem briga mais não. Acabou as facadas. Acabou a oprimição nos pátios. Tem que tá doido agora. O moleque tá pregando a palavra. Demorou mais uns trinta dias. A cadeia quase toda salva pra Cristo. Os que eram pra ser salvos foram salvos. Aceitaram Jesus. A minha equipe de obreiros era só 120 anos de cadeia. 96 anos de cadeia. 80 anos de cadeia. Ao diretor com o seu Liderling. Que ainda... Ele tá... Nativo ainda. Mas... É esse aí. É esse que Deus gosta. É os loucos. Deus me chamou como louco. Mostrou pro senhor a graça e a graça. Seu abridor de porta. Então segura. Seu seguro satélite. Deus mandou. Vambora. E começamos os cultos. Primeiro culto. Pavilhão do PCC. Pavilhão I. Meu filho vai fazer a visita. Depois de todo o tempo. Depois que eu fui falar que Deus... Tinha mudado minha vida. Eu tava esperando depois pra família ver que... Que Deus aqui tava ali. Eles tinham que ver Deus em minha vida. Eu não tinha que falar não. Meu filho vai... E traz uma música... Do cantor Thales Roberto. Vai ver ele só. Aí meu filho vai e pega o violão. Eu tinha um violão. Opa, é mais ou menos assim ó. Quando ele começou a cantar. Eu comecei a chorar cara. Falei... Nossa... Muito forte. Muito forte é do Thales pai. Ele é doidão pai. Você tem que ver velho. Falei... Eu já assisti assim de vendo assim. Os caras que ficam falando aí. Os crentes. Mas agora que eu tô crente agora. Vou começar a cantar as músicas nesse cara. Vai ser. Eu não posso mais viver. Longe da tua presença nesse Senhor. Hoje quero voltar. Voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz. Sentia a tua presença caminhar. Eu sei que a minha alma, ela foi renovada através desta canção que o meu filho apresentou. E hoje essa canção, sem demagogia, nós temos que ser homem. Caráter cristão. Essa canção, ela é o marco da nossa história. Me molhar. Me lavar. Me ensinar. Me inspirar. Me inspirar. Me agir. Outra vez. No meu coração. No meu coração. Ei. Me molhar. Isso pra mim, cara, é o poder do Espírito Santo. É... O Espírito Santo pra mim, é uma bomba atômica. Mais forte, amor. Mas é assim... Onde ele chega, tem que acontecer isso. Qual que é a evidência? O Espírito Santo tava fazendo algo em tal lugar. Se não for uma bomba que explodiu. E tudo tem que ficar danificado. Tudo que tava de ponta... Normal, tem que ficar de ponta cabeça. Falou tudo. Tudo que era branco, tem que ficar preto. Tudo que era azul, tem que ficar vermelho. Quando o Espírito Santo vem, ele sacode. Ele... Ele... E... Eu me sinto... Eu me sinto... Sabe... Isso renova a minha fé. Renova a minha força. Saber de onde Deus te arrancou. Isso aí tem que ser arrancado. Cara, é... Radical. Uma vez que o Espírito Santo entra na vida do cara. Não tem como o cara levantar a mesma pessoa. Eu me sinto... Outra vez... No meu coração... Me molha... Me lava... Me ensina... Me inspira... Me abrir... Outra vez... Com fogo... Com fogo... Me molha... Me leva... Hoje é o aniversário do ministério que Deus nasceu no coração de Deus. Igreja... Registrada... Assembleia de Deus... Casa dos Milagres. Hoje está fazendo um ano do ministério que Jesus nos deu dentro da prisão. Um ano, cara. Eu estou aqui... Meus músicos estão aí... Minha equipe está aí... E se nós poderíamos ministrar lá na igreja com vocês hoje... Não vou... E ardi... Com fogo... E ardi... Outra vez... No meu coração... E ardi... E ardi... Outra vez... No meu coração... E ardi... E ardi... Se for Deus, não tem outra pessoa, não, por quê? Como que o povo fala que Deus não existe? Como é que tem esse mundo de louco aí, cara? Nas drogas, nas bebidas, na prostituição, nesse mundo todo louco aí. O que é isso? Deus já podia me levar louco aí, a gente já estava arrebatando, estava tudo certo, por quê? Tem palavras loucas. E hoje o seu puto vai fazer parte do DVD Saudade do Estado. Minha lela, minha lela, a glória das segundas, é going, é isso? Tuí, 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 tuí. Lola, minha lela, minha lela, minha sina, minha sina, minha Deus. Legenda Adriana Zanotto